As pessoas medíocres, elas aprendem com o próprio erro. Os inteligentes aprendem com os erros dos outros e os burros não aprendem nunca. Se você está aqui nos Estados Unidos, está olhando a eleição, certamente você consegue abrir a sua cabeça e olhar muito do que aconteceu para o Trump ter sucesso aqui no Brasil e aprender com esse passo a passo que ele tomou. Além das questões de mérito, o seu discurso forte para reaquecer a economia, redução de tributo, retomada do emprego e toda essa questão contra a inflação, que foram as pautas que o Trump levou e sensibilizaram os americanos, os esquerdistas também erraram. Erraram quando pegaram forte na agenda woke, se distanciaram da sociedade, se distanciaram dos problemas do americano comum, de classe média, que é a maior fatia da população aqui e também acabaram tendo aí uma cisão dentro da própria esquerda. Então aqui nos Estados Unidos, a esquerda tem aquela esquerda old school, velha guarda, mais trabalhista, mais sindicalista e aí você vai lembrar que o Biden, no meio do seu governo, chegou aí numa greve, como se fosse, vamos lá, é como se fosse o Lula indo numa greve no ABC Paulista para apoiar os metalúrgicos, sindicatos metalúrgicos, botando um bonezinho para dizer, olha, eu sou raiz, eu estou preocupado com emprego, eu não sou só essa agenda progressista, essa agenda woke, maluca aí, que troca de sexo criança, ideologia de dinheiro na escola e etc. Mas se você ainda botar de lado isso tudo e for ver o movimento político que o Trump fez, também temos que observar o seguinte, eu estava num jantar, muito comum isso aqui nos Estados Unidos, de levantamento de recursos para a campanha eleitoral, fui num jantar antes do Mar-a-Lago, na noite anterior ao Mar-a-Lago, esse é uma das coisas legais de você estar aqui, você aprende em loco, olhando como é que as coisas acontecem e nesse jantar, quem fez um discurso foi Robert Kennedy Jr., quem é o Bob Kennedy Jr.? Ele é sobrinho do senador Kennedy, quer dizer, ele é filho do senador Kennedy e sobrinho do presidente Kennedy, que vocês vão lembrar, aquele presidente que vivenciou a crise dos mísseis de Cuba, acabou sendo assassinado de maneira covarde e cruel por um atirador. O Bob Kennedy sempre foi do Partido Democrata, igual o seu tio presidente, o Kennedy. Então o Bob Kennedy dá um discurso falando do porquê que ele passou a apoiar o Trump. E ele fala das suas decepções junto ao Partido Democrata, quando o Biden foi retirado da corrida presidencial, que escolheram a Kamala sem ter nenhum tipo de prévia. E aqui nos Estados Unidos é muito comum ter um debate entre os presidenciáveis, até que o partido escolha quem é que será realmente o candidato a presidente, dentre outras questões. Ele viu que a voz dele não teria espaço dentro do Partido Democrata, que nos Estados Unidos significa esquerda. E como ele não teve voz dentro do Partido Democrata, isso me lembrou até o Olavo de Carvalho, que durante a sua juventude ainda tentou fazer parte de movimentos de esquerda, mas viu também que não era um movimento democrático, que aceitaria ter uma crítica, que ele lá, juvenil, teria que seguir a ordem do pessoal lá de cima. E, enfim, o Bob Kennedy acabou saindo do Partido Democrata e veio apoiar o Trump. O Trump bota o Bob Kennedy em vários palanques dele, em posição de destaque, dá para ele a pasta da saúde, para ser a pessoa que vai cuidar da saúde dos Estados Unidos, que vai enfrentar os grandes lobbies da Big Pharma e assim por diante. Eu estou falando isso porque o Trump fez um movimento aglutinador. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que eu particularmente admiro muito, o Jared Kushner, que é o marido da Ivanka. A Ivanka é a filha do Trump. O Jared Kushner é o marido dela. Esse cara foi o cara que redesenhou o Oriente Médio, um cara que costurou os acordos de Abraão, o cara que levou paz para o Israel, para o Oriente Médio. E hoje, a gente até hoje está vendo os reflexos disso. Porque muitos dos países ali árabes, se não a sua totalidade, têm muito mais preocupação com o Irã do que com a questão da Palestina. Porque já estão vendo que não é uma questão sobre dois estados, mas sim onde um grupo terrorista quer dizimar Israel da face da terra. E Israel só quer ter o direito de viver. Eu estou falando isso por quê? Porque tanto o Jared quanto a Ivanka já fizeram doações para o Partido Democrata. A Ivanka, inclusive, já fez doações lá no passado, verdade, para Kamala Harris, que é para a procuradora da Califórnia. E na Califórnia, o procurador é eleito. Então, faz campanha eleitoral, recebe doação. Então, eu falei aqui do Jared Kushner, da Ivanka, do Bob Kennedy. Se nós tivermos a arrogância de acharmos que somos os donos da verdade, não fizermos movimento político algum, sempre preocupados em parecer limpinhos, a gente não vai avançar. Está escancarado na cara do todo mundo a receita de sucesso do Trump. Os Estados Unidos, em vários pontos, se assemelham muito com o Brasil. Então, o que eu peço para vocês é para que a gente tenha sabedoria, conhecimento, discernimento, principalmente a todos nós que estamos dentro do campo, que temos um mandato político de vereador, de deputado, seja lá o que for, para a gente focar no interesse público. Se nós quisermos colocar as nossas pautas prioritárias adiante, pele da anistia, redução do tamanho do Estado, redução de tributo, retaguarda jurídica para a polícia, melhorar a segurança pública, acabar com o ativismo judicial e assim por diante, a gente tem que estar forte dentro das nossas posições. Por exemplo, no Congresso Nacional. O inteligente aprende com o erro dos outros. Eu espero que todos nós aí sejamos inteligentes. E se eu estiver errado, por favor, pode falar aí que se a crítica for bem intencionada, eu paro, eu leio, eu aprendo. Um abraço. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.